Ah, deixa essa boneca passar-me um favor Deixa isso tudo, vem brincar de amor De amor, de amor Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Ah, deixa essa boneca passar-me um favor Deixa isso tudo, vem brincar de amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que movida aluguel de carros, hein? Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor O nosso amor Você bem sabe Que eu não me prometi o mal Não tem poças Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse quando eu te quero Viu você? Rapaz! Mas se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro aos seus pés Não tem tchau Água da ECO é bom, meu irmão Se segure Alô, Teo Paulo Pra ser tão triste O nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Que eu não me prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não me prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Paz 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 Paz